A paz do Senhor Jesus queridos, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos em mais uma leitura bíblica. A leitura bíblica vai ao ar de sábado e domingo às 15 horas. Você não pode perder, até porque você vai estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus e vai ser bênção para a tua vida. Salmo 78, ele tem no total 72 versículos. Então não vai dar para a gente ler o 72 porque fica muito comprido. Ontem, sábado, nós lemos do 1 ao 24. Nós dividimos em três partes. Ontem nós estudamos do 1 ao 24. Hoje nós vamos estudar do 25 ao 48. E aí, no próximo sábado, vamos terminar o Salmo 78. Salmo 78 fala sobre a travessia do povo de Israel no deserto. Nós temos aprendido muito e nós vamos continuar lendo. Antes de entrar na palavra, já dê o seu like. Vai nos comentários, comente. Comente aí nos comentários, deixe o seu pedido de oração, dá o seu glória a Deus. Seu comentário é muito importante. Compartilhe essa live em nome de Jesus. Vamos, então, entrar agora em mais um. No versículo 25, de Salmo 78. Vamos ler o versículo 25 em diante. Continuando. Ontem, nós paramos no 24, fazendo chover maná sobre os israelitas. Assim, Deus lhe deu o pão do céu para comer. Ao 25. Os israelitas comeram comidas de anjos. Até não aguentar mais. Teve uma hora que eles comeram tanto maná, que eles não estavam mais suportando ver o maná na frente. Ai, Senhor, não estamos lá. Ai, queria comer carne. Deus mandou cordonis até eles empatufar de tanto comer cordonis. Não queria carne? Come agora. E mesmo assim o povo vivia uma vida de reclamação. Com seu grande poder, Deus dirigiu o vento leste e o vento sul. Fez cair milhões de aves. Aí as cordonises que eu acabei de falar. Fez cair milhões de aves sobre o povo. Tantas que não se podiam contar. As aves caíram junto às tendas do povo por todos os lados. Todo lugar que eles olhavam, eles viam cordonis, irmãos. Então todos comeram à vontade toda a carne que queriam. Porque Deus lhes tinha atendido o pedido. Não pediram carne? Tá aí, carne. Ao 30. Mas o povo pecou comendo muito, mais do que era necessário. Enquanto ainda estavam comendo, Deus mandou o seu castigo. E algum dos homens mais fortes de Israel morreram de tanto comer. Irmãos, presta atenção. A reclamação é a pior coisa que existe. A murmuração é a pior coisa que existe. Pensa, imagine Deus. Ainda bem que Deus é misericordioso para conosco. Agora você já parou para pensar que... Já parou para pensar que a gente perde a paciência muito rápido? Muito rápido a gente perde a paciência. E Deus foi segurando ali, irmãos. Pensa, você está fazendo o bem para uma pessoa. E a pessoa só fica reclamando. Você está orando pela pessoa, a pessoa só reclamando. Ai, mas ora mais. Ai, mas... Quer dizer, irmãos. Deus estava tendo misericórdia daquele povo. Estava libertando o povo de uma escravidão de mais de 400 anos. Quer dizer, você está fazendo o bem e a pessoa só sabe reclamar. Você não vê a pessoa dando glória a Deus. É muito ruim. Acaba te contaminando. Tem momentos que você até quer afastar da pessoa. Porque você não aguenta tanto de murmuração. Agora pensa. Ao 32. Ainda assim, o povo continuou pecando. Não crendo em Deus, apesar de todos os milagres maravilhosos. Olha, irmãos. Como que Deus é misericórdia. Aí você consegue entender nesse capítulo do Salmo 78. O quanto é grande a misericórdia do Senhor. O quanto é grande, né? Ao 33. Como castigo, ele encurtou a vida daquela geração. E Deus, e deu aos israelitas muito sofrimento. Aquele povo, irmãos, era por 40 dias ali, para estar, atravessar de um lado para o outro. A murmuração fizeram eles ficarem 40 anos. Você sabe o que é dando volta em volta do mesmo lugar? É como um lugar redondo, dando volta ali no mesmo lugar. Parece que eu já passei aqui. Passou. 40 anos dando volta no mesmo lugar por causa da língua. Por causa da murmuração. Ô, meu irmão. E Deus atrasa a tua bênção por causa da murmuração também. A nossa bênção, sabia? Se eu ficar aqui murmurando, murmurando, murmurando. Ah, não. Esse meu filho aí vai ter que sofrer um pouquinho. Vai ter que esperar mais um pouquinho. Sabe? O povo era assim. Ao 34. Quando Deus castigava o povo com praga e morte, eles se aproximavam dele arrependido. O povo era interesseiro mesmo. Só Deus para ter misericórdia daquele povo, viu, irmãos? 35. Lembravam que Deus era a sua rocha. O grande Deus, o Salvador. Quer dizer, no momento que Deus ali castigava, eles... Ah, o Senhor é Deus. Aí glorificava, exaltava, né, irmãos? Tem pessoas que para ficar nos pés do Senhor, tem que estar ali em rédea curta. Soltar um pouquinho o cabresto ali em rédea, meu irmão. Já não glorifica mais, só fica murmurando tanto ser rédea curta. Então, o apóstolo Paulo viveu a vida toda com espinho na carne. A Bíblia não diz que espinho que era esse. Mas ele vivia com esse espinho na carne. Sabe, irmão? Então, tem pessoas que para servir a Deus, precisa estar no estreito. Porque se sair um pouquinho do estreito, o negócio melhorar. Já não busca mais, já não ora mais. É ou não é, irmãos? É, infelizmente, irmãos. Nós somos assim. Não é só vocês, não. Nós somos assim. Olha o versículo... Olha o versículo 37. Não, peraí. 36. Mas essa adoração era da boca para fora, procurando enganar a Deus. Irmãos, é daquele que pensa que engana a Deus. Por isso, irmãos, para estar aqui, enfrente esse microfone. Enfrente essa câmera. É uma responsabilidade muito grande. Porque eu posso enganar vocês. Irmão, coisa mais fácil que tem é enganar vocês. Um exemplo, tá, irmãos? Que eu estou dando. Posso enganar vocês. Para ganhar audiência, para ganhar muitas pessoas inscritas, eu posso mentir. Dizer que Deus falou uma coisa que não falou. Posso começar a revelar que, irmãos do céu, vai chover revelação. Vai chover revelação. Mas e as consequências? Eu engano vocês. Mas e Deus? Eu consegui enganar? Deus vai cobrar de quem, de vocês? De mim. O povo achava que enganava a Deus. Quando Deus vinha com a, puxava a corda, né? Quando Deus vinha ali, com castigo, melhor dizendo. Ele, ai, ficava arrependido. Pensando que enganava a Deus, só que a Deus não se engana. 37. Porque seus corações não pertenciam completamente a Deus. Eles não cumpriam o trato feito com o Senhor. Olha só, irmãos. Que povo ingrato. 38. No entanto, Deus tinha muita compaixão. Perdoava os pecados de povo, do povo, em vez de destruí-los. Várias vezes ele desviou a sua ira e conteve o seu furor. Porque por várias vezes Deus pensou em destruir esse povo, meu irmão. Pensa, meu irmão. Na época da arca de Noé, na época de Noé, o dilúvio veio porque Deus se arrependeu de ter feito aquele, criado aquele povo. O povo começou a fazer tanto, tantas coisas que desagradava a Deus, que Deus, olha, desisti. Me arrependi de ter feito esse povo. Foi quando veio o dilúvio. Tá vendo? Aqui, ó. Ele desviou a sua ira e conteve o seu furor por várias vezes. 39. Pois ele sabia que era homem simples. Pois ele sabia que era... Pois sabiam que eram homens simples homens, cuja vida some no instante como o vento que passa. Quantas e quantas vezes eles se revoltaram contra Deus no deserto, abusando da sua paciência naquela terra seca e vazia. Pensa, irmãos, lá no deserto não tinha shopping não, viu? Lá no deserto não tinha uma sombrinha, uma árvore não. Vamos parar ali debaixo daquela árvore um pouquinho pra descansar. Vamos tomar um banhozinho ali naquela aguinha que tá caindo ali, naquele riozinho que tá ali. Não tem isso lá. Deus providenciava tudo. Ao 41, volta e meia, eles provocavam a ira de Deus e pela sua falta de fé impediram que o santo de Israel mostrasse toda a sua grandeza. 42. Eles se esqueceram do grande poder de Deus, da maneira maravilhosa pela qual ele livrou o seu povo do inimigo. Ele quer dizer, irmão, esquecer de tudo. Muitas vezes a gente esquece facilmente. É mais fácil você lembrar do que Deus não fez, do que você lembrar do que Deus fez. Às vezes Deus não fez uma coisa e fez dez. Você se lembra de uma que Deus não fez. Olha que sentimento de ingratidão. Tá entendendo, meu irmão? Comece a lembrar das maravilhas. Lamentações diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Aquilo que me traz esperança. Eu quero trazer à memória. O que é trazer à memória o que me traz esperança? Trazer à memória. Num tempo difícil seu, traga à memória as bênçãos lá de trás que Deus operou na tua vida. Aquilo vai te fortalecer. Vai te renovar pra você prosseguir na caminhada. Ao 43. Esqueceram-se dos milagres que ele fez no Egito para ensinar grandes maravilhas realizadas no palácio de faraó. Ali tá falando de tudo que Deus fez lá dentro. Ele transformou em sangue as águas do rio do Egito e não havia água pros egípcios beberem. Irmãos, a água que foi transformada em sangue não foi só do rio. Foi das torneiras, de tudo. Não tinha onde os egípcios beberem água. Já parou pra pensar nisso, irmão? Que terrível que foi aquelas pragas. Na primeira e na segunda já deveria cair na real e dizer, não, vamos fazer o que Deus quer, porque ele é poderoso. Não, mas precisou passar pelas dez pragas. De tão duro que era aquele coração de pedra de faraó. Aí vem aqui, 45. Cobriu a terra do Egito e mosca. Aqui tá falando das dez pragas. Depois mandou rã, que invadiram todo o país, destruíram muita coisa. Pessoal se acordar com centenas, não é dez, não. Centenas de rãs na sua cama, no armário, na pia, no banheiro, na cozinha. Era assim, meu irmão. Olha só em tudo quanto é lugar. E mosca? Pior do que rã é a mosca. Mosca em tudo quanto é lugar, na cara, estragava as comidas, era na comida, era tudo tampado por causa das moscas. Quer dizer, invadiram todo o país e destruíram muita coisa. E mesmo assim, aquele povo duro. Aí vem o 46. Entregou as colhetas do Egito às lagartas. Uma lagarta aqui no sítio, irmão do céu, tem uma época aqui que é de lagarta. E aí, irmãos do céu, é veneno direto. É pé de limão, acaba com os pés de limão, acaba com o pé de goiaba, acaba com os pés de fruta, verdura. Tem uma horta enorme aqui. Quando vem essas pragas, tem que estar em cima jogando veneno, cuidando direto. Porque senão acaba com tudo. Imagine lá, foi uma praga. Aqui é algumas. Lá foi uma praga de lagartas. As plantações onde os egípcios tantos trabalharam, foram destruídas pelos gafanhotos. Comeram tudo. Grilo, uns grilos enormes. Gafanhotos. 47. As plantações de uva e de figo foram destruídas pela chuva de pedra congeada. Pensa num deserto ter geada e ter chuva de pedra mandadas por Deus. Aqui foi um temporal, essa madrugada, dois temporais. Foi água, irmão. Água. Minha casa de telha vermelha, aquelas telhas pequenininhas. Caiu água até onde não tinha buraco, entrou água aqui em casa. Era uma e pouco da manhã, depois três e pouco da manhã, a gente arrastando com rodo. Não dormi nada essa noite. Eu fui cochilar, era quatro horas da manhã, pra acordar às seis, pra poder compartilhar a oração das cinco horas. E já levantar, porque eu tenho que dar comida pros bichos. Então, irmã, uma chuvinha de nada já é terrível. Imagine o que esse povo passou. Chuva de pedra. Mandada por Deus e mesmo assim não aprendia. Ao 48. Durante a tempestade, as pedras e os raios mataram muitos animais dos rebanhos egípcios. Até aqui nós vamos ler. A partir de sábado, nós vamos pro 49. Sábado que vem, vamos continuar pro 49 pra encerrar. Olha o Salmo 78 como é maravilhoso, irmãos. Como é maravilhoso. A gente aprende muito com o Salmo 78 aqui, porque Deus esclarece tudo que aconteceu naquele deserto, naquele Egito. Sabe, irmãos? E a gente tá aprendendo muito aqui, tá, irmãos? O que que estamos aprendendo aqui, missionária? A parar de viver uma vida de reclamação, murmuração. Comece, lembre mais do que Deus te faz, do que não fez. Se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. E muita gente fica reclamando, como se Deus não muda. Tá entendendo, meu irmão? Que nós possamos aprender a não viver como esse povo que só vivia murmurando. Feche os olhos. Vamos orar agora. Se você aprendeu com essa lição. Porque, irmãos, eu já fui muito melhorando. Não sou santa ainda. Não virei santa. Nem vou virar. Porque o dia que eu virar, meu filho, pra que que eu vou ficar aqui? Não vou virar santa nunca. Mas eu melhorei muito. Pensa no... O alicate... A chuva. O alicate aqui... Esse alicate aí! Não sei o que, não sei o que. Se tinha alicate, reclamava. Se não tinha alicate, procurava outra coisa pra reclamar. Só vivia reclamando, murmurando, falando. Ah, irmão, é terrível isso aí. Nós temos que aprender a mudar isso na nossa vida. Não só com Deus, mas com o nosso marido, com os nossos filhos. Acho que os filhos olhavam pra gente e falavam, ó... Nossa, minha mãe fala demais. Sofia. Nossa, vózinha. Aí um dia nós sentamos à mesa pra jantar. Eu, ela e o neto. Sofia, eu e o neto. O neto começou a reclamar de alguma coisa. Aí ela olhou pra mim e disse assim... Nossa, vózinha. Nem na mesa meu vô não para de reclamar? Essa Sofia, eu vou dizer. Então é assim. A gente vive. Costuma reclamar de tudo. Que nós possamos aprender com essa palavra. Deus chegou ao ponto de querer destruir aquele povo. A ira de Deus se acendeu. Teve uma passagem aqui que eu não me lembro exatamente onde está, mas já preguei um dia na live. Que Moisés tem que interceder pelo povo. Interceder pelo povo. Fecha os olhos. Você vai aprender com essa palavra hoje, viu, minha irmã? Ó. Não reclama. Para de murmurar e menos. Reclamar é impossível, né, irmão? A gente reclama mesmo. Mas evita. Dê uma melhorada. Eu não melhorei 100%, mas melhorei um pouco. Um pouco, Bissurada. Fecha os olhos. Senhor. Palavra tão poderosa foi essa aqui, Senhor. Sabe, Salmo 78. Nos ensinando exatamente tudo que o Senhor quer que nós aprendemos. A viver uma vida de gratidão. De agradecimento. Tudo o Senhor fazia. O povo reclamava. Tudo o Senhor dava. Reclamava. Reclamava da água. Reclamava do maná. Queria carne. Reclamava. Senhor. Se nós estamos vivendo assim. Senhor, nos ensina a viver uma vida de gratidão a Ti. Por tudo que o Senhor faz por nós. Por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Eu quero orar pelos Teus servos que estão assistindo agora essa leitura bíblica. Vai de encontro. A vida de cada um, Senhor. Que este capítulo nos dê um grande ensinamento. Que eles possam aprender, Senhor. Em nome de Jesus, com a Tua palavra, a sermos, temos um coração de gratidão a Ti por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Por esse domingo tão abençoado. Eu oro por cada vida agora. Em nome de Jesus, guardando, dando livramento, quebrando o laço, repreendendo o mal. Pelo Teu poder, eu oro e agradeço. Abençoa o final do dia dos Teus servos. Em nome de Jesus. Dê o seu like. Compartilhe. Lembrando vocês que amanhã, 8 horas, estaremos na Live da Fé no Monte. Às 16 horas vai entrar. Você tem um minuto. Irmãos, assistam. Ajuda aí, tá bom? Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Mesmo que você não lembre de assistir no YouTube, na hora, eu mando no grupo. Assistam nos grupos, irmãos. Ajuda, gente. O canal da Live da Fé. Às vezes, irmãos, eu compartilho no Facebook o link. Irmãos, eu acabei de compartilhar, já vai um, escreve embaixo, amém. Quer dizer, a gente sabe que não deu tempo de assistir. A pessoa acha que é pra dar o amém pela capa. Viu minha cara ali, amém? Não, é pra clicar e assistir o vídeo. Vai ser bênção pra vida de vocês, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Até amanhã, 8 horas da manhã. Se o Senhor não voltar, se voltar, minha irmã, tô indo embora. Fui. Paz do Senhor. Deus abençoe grandemente a vida de todos. Ao seu like aí, não sai sendo ao like. Deus abençoe muito.